Salve pessoas, bem-vindos a mais um Cultura em Ação. Hoje nós vamos conversar com essa figura genial, meu parceiro de banda, meu irmãozinho de som, que a gente já trabalha junto há 25 anos, Fernando Barreto. Vizinho do outro lado da rua. Vizinho do outro lado da rua. Fernando, escolhe para nós aqui, como começou a música na tua vida, meu camarada? Minha música começou com um piano que existia lá em casa. Quando eu nasci já tinha aquele piano na sala e eu comecei a tocar com 3, 4 anos. Quando eu comecei a alcançar eu já saía alguma coisa que lembrava a música. E até os 8 anos eu achava que as pessoas não tocavam porque não queriam. Depois eu fui descobrir que não tocavam porque não conseguiam, que era uma coisa única, especial. O cara tem que nascer com aquela pitidão para... Aí a guitarra entrou com 12 anos. Com 12 anos eu comprei uma guitarra e comecei a tirar coisas mais interessantes do que o piano permite. Entendi. E isso era em Porto Alegre? Sim, claro. Não era aqui no Rio ainda? Não, não. No Rio de Janeiro eu vim para cá com 21 anos. Sim, já. Velho já. Já era um puta guitarrista. Já era velho. Já tinha me divorciado 3 vezes. Fernando, como surgiu a banda Black Dog? Como aconteceu? Você planejou tudo? Não. Black Dog foi um acaso. Foram 3 amigos ensaiando no estúdio numa época que o Led Zeppelin tinha lançado o remaster, uma caixa amarela. E nós estávamos no estúdio tomando umas garrafas de bacardi com meu amigo Guilherme e outro amigo Alexandre e tocando Led Zeppelin. E alguém ouviu do lado de fora e resolveu marcar um show para a gente. Esse alguém era o Elvésio, o primeiro tecladista do The Windows. Eu lembro dele chegar aqui e falar, pô cara, no segundo show que a gente marcou do The Windows na lona, ele falou, pô, tem uma galera que está ensando no mesmo estúdio que a gente, que é muito boa, os caras estão levando o Led Zeppelin irado. Pô, seria muito legal de trazer para Campo Grande. Aí a coisa toda começou. 1995 e junho ou julho? Ah cara, não lembro. É junho talvez, julho de 1995. Eu trouxe as três feras para tocar aqui, eu e meu irmão, meu irmão que hoje é baterista da banda, nós produzimos o primeiro show do Black Dog 95. E o Daniel estava na plateia. O Daniel estava na plateia. Incrível. Estava na plateia. Isso é incrível. Aí a gente trouxe o Black Dog para fazer o primeiro show da banda ao vivo aqui e foi um estardalhaço, todo mundo gostou muito e a galera foi pedindo, pedindo para vocês voltarem e voltaram. Aí trouxe vocês em 1999 de volta até que você me liga na quarta-feira e me diz que o baixista não ia poder ir, que a gente tinha que cancelar o show. Deixa eu contar essa, eu liguei para esse cara, eu lembro que fui eu que liguei porque era um orilhão. Aí eu falei, cara, não tem baixista, tu conhece alguém que possa tirar Led Zeppelin em uma semana? Aí ele falou assim, já é. Uma semana não, rapaz, isso era quarta-feira. Tá, para tocar três dias. Não, mas a gente ensaiou. No dia do show. No dia do show. No dia do show. Mas assim, eu falei para ele, tu conhece alguém que possa tirar essas músicas no baixo rápido e tocar com a gente? Ele falou, já é. Sou eu mesmo. Eu falei, é, então tá. E fui. E o show foi excelente. Tá gravado em vídeo que a gente não recuperou. Não recuperou, tinha isso em vídeo. Tinha performance de palco. Tinha performance. No dia que eu toquei com vocês a primeira vez, parecia que eu já tocava há anos. A minha sensação era essa. É que o material era bem conhecido também. É, bem conhecido. Só do lado do Led Zeppelin, até hoje. Eu lembro que eu botei o telefone no gancho, virei para a menina que trabalhava na época e falei, puta que pariu, acho que fiz merda. Tinha performance. 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 Fernando, você compõe diversas músicas, já vi muitas composições tuas, e de alguns anos pra cá, você tem feito composições pra gente lançar um disco. Fala um pouco, como é o teu processo de compor, como vem as ideias, como isso acontece dentro da tua cabeça? Cara, é muito natural, eu toco músicas de outras pessoas em casa e daqui a pouco aparece uma música, alguma coisa que parece original, tem que checar pra ver se parece com alguma outra coisa que já rolou, mas é bem natural, não é uma coisa forçada, compor não pode ser forçado. A coisa flui naturalmente. Quando eu sento e falo agora, eu vou escrever uma música, não sai nada. Não sai nada. Eu também não consigo fazer isso no processo de composição, comigo acontece que fica uma melodia martelando, 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 aí eu vou e resolvo tirar ela de dentro da minha cabeça, sabe? É um processo, um processo de composição é um processo maravilhoso. Eu tenho isso, mas assim, comigo fica uma música do Yes na minha cabeça, aí eu vou ter que, pra ela sair da minha cabeça, eu tenho que pegar o violão e tirar, e de repente depois dela, de ter tocado essa música do Yes, vem alguma outra coisa, baseado naquele trabalho, e tem que checar pra que não seja parecido. E a gente pretende pegar essas composições do Fernando aí e transformar agora em 2020 o primeiro álbum completo de composições da banda Black Dog, comemorativo aos 25 anos de banda. Fernando, muita gente acha que é lenda, mas a gente tem testemunhas diversas, inclusive em diversos lugares, aqui no Rio e no Nordeste, que acompanharam esse processo. A gente se tornou, até que se prove o contrário, a primeira banda do mundo a executar ao vivo todas as músicas do Led Zeppelin. E a gente fez isso três vezes. Nós fizemos isso uma vez, foi no Nectar, aqui no Rio, outra vez foi no Salum 79, e outra vez foi um circuito inteiro que a gente fez em Fortaleza, perto do Centro Cultural Dragão do Mar, em todos aqueles pubs lá, num total de dez shows. Fernando, como é que tu faz? Até hoje eu me pergunto isso, segundo Fabrício Sanjami, você tem dois cérebros, eu acredito que sim, só não sei onde é que tá o outro. Mas como é que tu faz, velho, pra decorar essas letras todas, pra memorizar isso e pra ter alguma técnica? Eu acredito que no volume que você faz isso, na quantidade, seja um dom também, né? Não, cara, é que eu comprei o primeiro disco do Led Zeppelin, minha mãe me deu o primeiro disco do Led Zeppelin quando eu tinha 12 anos, em 75. E quando eu tinha 17 anos, eu já tinha todos os álbuns, e comecei a comprar os que foram saindo até o Koda, né? Em 82, então em 1982, eu já tinha todos os álbuns do Led Zeppelin, eu escutava todos eles. Sim, já era... Pra tocar e cantar o que eu já conhecia, não foi difícil. Pois é, mas eu escuto diversos álbuns, assim, consigo memorizar muita coisa, mas não no volume que tu faz, não, velho. Mas eu escutei como fã, sabe, gostando. Eu acho isso aí um dos seus superpoderes também. Música 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 E essa proeza aí de tocar todas as músicas do Led Zeppelin, de todos os álbuns ao vivo, e a gente ainda tocou os álbuns na sequência de lançamento, que foram lançados na carreira do Led Zeppelin, e tocamos as músicas na ordem do disco, direito a pausa pra lado A e lado B. E isso levou a gente a conhecer o Jimmy Page, né, cara? Sim. Essa proeza aí acabou através do Lula, presidente do fã-clube, do Zeppelin no fã-clube, que já acompanhava a nossa carreira desde antes. Ele passou a nos considerar, ele e o fã-clube... Um grande abraço pro Lula. Um grande abraço no linha. Ele passou a nos considerar a banda intérprete do Led Zeppelin da América Latina. Aí esse camarada, eu lembro uma vez, cara, a gente tava indo tocar em Macaé, ele ligou e falou, Ives, vocês vão conhecer o Jimmy Page hoje. Aí eu lembro que eu virei pra vocês, pô, cara, galera, vão conhecer o Jimmy Page. O Lula tá falando aqui, eu lembro que eu não sei se foi uma ideia, manda o Lula se fuder, pô, tá de calor. E acabou que a gente conheceu o Jimmy Page. Como é que foi, cara? Foi emocionante, foi estarrecedor, ou foi um momento legal pra cacete, foi uma coisa... Como é que foi pra você? Sim, porque assim, foi muito legal eu, obviamente, ver a figura em três dimensões, em 3D na minha frente, o próprio... Ser orgânico ali, né? Eu fiquei um pouco decepcionado porque ele tava no meio de uma festa de muita gente, então eu não pude conversar com ele, sabe? Não tive tempo de perguntar. Tive conversar o bastante, né? É, fazer um milhão de perguntas. Sim, lógico, lógico. Trocar a ideia e falar sobre as coisas. Mas foi muito legal, assim. E me surpreendeu um pouco que ele é um senhor, né? A minha ideia dele era aquele cara selvagem. Papã, lá... É, com cabelo e guitarra, e eu encontrei um senhor de meia-idade, de cabelos ebrânicos, né? De meia-idade, calmíssimo, de uma educação, né? Frágil, frágil, frágil. É. E eu lembro, eu lembro de quando você falou pra ele que a gente tocou todos os álbuns, foi exclamação, isso ecoou na minha mente, muito tempo, ele falou, oh, amazing. Antes disso, ele me olhou de longe e fez assim, meu status. Ele viu de longe e fez assim, de longe. Depois a gente conversou com ele, assim, tiramos as fotos. Foi um momento muito especial, que... Tu colocou um livro da cultura na mão dele, ele me tirou a foto. Ele me tirou a foto, um livro da cultura racional. Foi muito legal isso, e queria agradecer, assim, nesse vídeo, deixar registrado o meu agradecimento público ao Lula Zepeliano, que deu essa força pra banda. Depois dessa foto com o Jimmy Page, os shows aumentaram, muita coisa começou a acontecer acerca disso. O Lula Zepeliano Fernando, como é que é ter uma banda que dura 25 anos, velho? Dos quais 20 eu tô presente, como músico. Os 25, contando a fase de produção, prévia à minha entrada. Como é, cara? Como é? Isso. Como... Como... Eu vou perguntar pra você, que é uma pergunta estranha. Como a gente consegue... Você consegue criar alguma... Alguma teoria de que... De como a gente consegue... Ficar 25 anos na estrada? Bom, é um trabalho que... Não é um trabalho. A gente sai no final de semana com os amigos pra tomar cerveja com instrumentos na mão. Eu vejo meio assim, sabe? É. Não há uma coisa de gig, pelo menos da minha parte. Sim. Não é uma gig, é uma festa. Não é uma festa. Eu saio com os meus amigos de carro, tomando cerveja, chegamos lá com o instrumento, tocamos Led Zeppelin, The Purple, Black Sabbath. As pessoas, nossos amigos estão lá gostando, dançando, bebendo junto. E é prazeroso. Não virou trabalho. Talvez se tivesse virado o trabalho, eu teria adorado. Tivesse ficado chato. Obrigatoriamente, três, quatro shows por semana, seguido, programas de televisão, entrevista de rádio. A gente não teve isso. A gente não teve essa canseira da mídia, sabe? Além do fato de que tocar classic rock é uma parada extremamente prazerosa de fazer, né, cara? Ah, mas eu toco pra mim. É, lógico. A gente toca, eu toco pra mim. Claro que os amigos, tocam pros amigos, mas eu saio pra tocar pra mim. Pra sua própria satisfação, pro seu próprio prazer. Eu tenho muita dificuldade de tirar música que eu não gosto. Sim. É. Agora, agora, eu fico espantado como a gente entra dentro daquele carro e sai pra tocar e ainda rir das piadas, consegue ter um clima legal, né, cara? A gente se respeita muito, né, cara? Como ser humano, assim, e a gente é completamente alucinado, fala merda pra caramba, né, cara? Bem, uma coisa que tu tem que saber é que nem tudo que o teu colega faz e fala, tu vai gostar. É. Tem que saber lidar com isso. Tem que saber lidar. Tu não tem que gostar de tudo o tempo inteiro, não tem que concordar com tudo o tempo inteiro. Tem que saber lidar com essa antítese, né, cara? É, cara. E também não levar isso sempre como argumento, também. Não é necessário, não. É, cara. Não concordar num assunto filosófico, político, religioso, isso não interessa. Não interessa. A música tá, a música sempre, o que a gente vai fazer o show, eu sinto isso da parte da galera, sempre tá acima de tudo, né, cara? E lá ir tocar é a meta. Pra mim é uma grande festa. É um aniversário. Vamos cantar parabéns ao Rock'n'Roll. Parabéns ao Rock'n'Roll. Todos os finais de semana. É isso. Praticamente há 20 anos no meu caso, há 25 no teu. E eu acho isso... É uma festa. Uma proeza. Isso não quer dizer que vamos parar de nos pagar. Não parem, não. Por favor. Agora, tem uma agenda legal aí, né? A gente tá no dia 23 de março no Brooks Pub, Recreio. Todo mundo convidado. Brooks é um lugar maneiríssimo de levar som. Lá a gente vai fazer aquele show misturando Led Zeppelin de Purple e Black Sabbath, o que a gente chama de Metal Goots. E tem também no Blue Note no dia 23 de março, que é uma das casas mais conceituadas do jazz e do blues. E agora estão abrindo espaço pro Rock'n'Roll e a gente vai lá fazer um pouquinho do que a gente sabe mais. Quem quiser no Blue Note é no dia 23 de março. Começa às 22 horas. E atenção, galera. Pra conseguir entrar pagando meio ingresso, meia entrada, é só entrar no site do Blue Note oficial ou na página oficial no Face, procurar o evento Black Dog, entrar no quesito lista amiga. Dentro da lista amiga, você tem que digitar o código Amigo Blue Note, tudo minúscula, tudo junto, e você obterá o ingresso pela metade do preço. Maravilha, dica boa. Pinga lá, galera, no Blue Note. Compra antecipado, tá? Compra antecipado, que é mais legal comprar antecipado. Garante logo, porque parece que vai bombar a história. Ou no dia 21 de março, a gente se encontra no Brooks Pub, ou no dia 23, é... no Blue Note, na Lagoa, no Rio de Janeiro. E pra galera de relengo? Pra galera de relengo, no dia 4 de maio, a gente tá lá na areninha Gilberto Gil, com meu amigo Naldo, abraço, Naldo. Lá é show. Vamos lá fazer... Lá nós vamos fazer o Led Zeppelin 3, não é isso? Pode ser que a gente faça o álbum Led Zeppelin 3 na íntegra. É, vamos fazer o Led Zeppelin 3, eu curtei a ideia. Vamos fazer o Led Zeppelin 3, é bom que a gente volta a ensaiar um pouco. Os vilões. A gente volta a ensaiar um pouco, eu tô com saudade de ensaiar. Então é isso, galera. Esse foi mais Cultura em Ação. Prazer imenso de estar aqui com meu vizinho, meu irmão, meu camarada do som, meu parceiro de décadas, falando um pouco do que a gente faz por aí todo final de semana. Tá bom? Foi um prazer estar aqui e cultura é cultivar. Plante o bem para colher o que é bom. Compartilhe Cultura. A gente se vê no próximo vídeo. Nos vemos aí. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho